De tudo, mostrando o meu look de trabalho, né? Porque eu venho trabalhar assim, faxineira, sim. Mas eu venho trabalhar arrumada, ó. Não é porque eu sou faxineira que eu venho trabalhar mulambeta. Gente, também vim aqui, ó, rasgar o verbo. Prefeitura aí da Bahia, aí de Posto da Mata, Nova, Viçosa, Teixeira de Freitas. Vou até acender a luz aqui. Se vocês aí ficarem incomodados com o meu vídeo que eu fui aí e fiz. Aliás, eu fui fazer minha ação social, né? De faxineira, né? Tipo, de pobre faxineira, mas que tem amor no coração. Eu fui em Posto da Mata, sábado, pra quem não sabe. Fui lá fazer minha ação social. Fui lá doar remédios, coisas para curativo. E fui doar donativos, entendeu? Fui doar uma cesta básica, porque quem tá lá precisa se alimentar. Outra coisa, Prefeitura Municipal de Posto da Mata, ou de Teixeira de Freitas, ou de Nova, Viçosa. Se vocês se doeram aí com o meu vídeo, então faça alguma coisa por essa pessoa aí. Eu não fui lá em Posto da Mata fazer propaganda e nem vídeos pra Rosana Moreno, não. Porque ela não precisa disso. Ela já tem os seguidores dela lá bastante. Eu fui lá mostrar a realidade que a irmã dela, a Nalva, está passando. É. E pelo jeito, não tá tendo, pelo que me informaram lá, elas não tá tendo apoio de Prefeitura nenhum aí, de posto de saúde nenhum aí. Outra coisa, Se alguém tiver aí o vídeo aí que tem remédio dentro do posto, que diz que um rapaz tem aí esse vídeo, posta aí nas redes sociais pra gente ver. Porque eu fui num sábado e o posto tava fechado. E outra coisa que eu quero bem deixar bem claro. Se eu fosse no posto de saúde lá no meio de semana, eu como não sendo funcionária da Prefeitura, de nenhum setor da Prefeitura Municipal de Posto da Mata, alguém ia deixar eu filmar a farmacinha do posto de saúde? É lógico que não ia. Se eu não filmei, porque o posto estava fechado. E se estivesse aberto, com certeza eles não me deixaria filmar de forma alguma. Porque eu não sou funcionária de nenhum setor das prefeituras aí. Entendeu? Então, eu fui lá pra mostrar a situação da irmã da Rosana Moreno. Eu não ganhei nada em troca. Pelo contrário, o que eu levei foi o que eu consegui arrecadar aqui com os meus colegas aí da farmácia Rede Nova, os funcionários da farmácia Rede Nova aqui de Nanuque fizeram a vaquinha e me ajudaram com os materiais de curativo. Entendeu? Então, eu não fui aí, ninguém me pagou pra mim ir em Posto da Mata, não. Eu fui comer coisas. Se vocês aí da Prefeitura de Posto da Mata não querem que vai alguém fazer algum vídeo aí sobre o caos que está na cidade, o caos que está na saúde. Então, vocês tomem providência, gente. Ajude essa mulher aí, prefeito, secretário de saúde, vereadores aí de Posto da Mata. Faça os seus papéis de cidadãs, cidadãs, sei lá, que vocês estão aí pra isso. Entendeu? Vocês ganharam pra isso. Entendeu? Então, não fique aí com raiva se alguém vai aí e faça um vídeo falando como está a saúde aí. A saúde daí está pior do que da saúde de Nanuque, Minas Gerais. Porque aqui, pelo menos, quando tem um doente, assistente social, a saúde, como é que se fala? A Secretaria de Educação, de Saúde, que educação? A educação também está melhor do que na Bahia. A Secretaria de Saúde toma providência e transfere o doente, manda pra alguma cidade, manda pra Teoflotone, ou manda pra Ipatinga, ou manda pra Belo Horizonte, mas manda pra algum lugar. Entendeu? Então, manda aí pra Teixeira de Freitas, manda aí pra Salvador, manda aí pra onde que for preciso, mas que vocês mandem. E se alguém tiver um vídeo aí mostrando que na farmacinha aí, ou no posto de saúde, tem os curativos, então por que que não doa? Por que que não dá pra mulher? Que deveria dar? Então dá e deixa aí de blá, 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 blá. É pra rasgar o verbo, é pra falar, então eu vim falar. Então faça os seus papéis aí de autoridades que vocês têm. Entendeu? Aí falaram, ah, faxineira, eu sou faxineira sim, mas eu pelo menos eu fui lá e fiz minha boa ação. E vocês aí que é autoridade, vocês estão fazendo o quê? Talvez agora vocês façam. E se é você aí que tiver o vídeo aí que tem remédio na farmacinha, que tem remédio no posto de saúde, mostra. Porque eu não tenho essa capacidade, eu não tive essa capacidade e eu não posso entrar numa área que restrita, que é só pra funcionário. Mas se eu pudesse entrar e fosse um dia de semana, eu tinha entrado sim. e fui lá e mostrei como é que está o estado da mulher e a mulher falou que ela não tem ajuda. Não foi eu que falei, não. Ela que falou com a própria boca dela que ela não está tendo ajuda de ninguém, que não vai um médico na porta da casa dela, que vai alguém do PSF uma vez ou nunca. E o médico tem mais de ano que foi na porta da casa dela. Então criticar é fácil. Criticar é fácil. Ir lá e criticar uma faxineira é fácil. Porque uma faxineira foi lá e fez um papel que vocês aí, que é autoridade, que deveria fazer, não fizeram. Entendeu? Eu fiz o meu papel de cidadã e estou feliz pelo que eu fiz. Não estou arrependida de forma alguma. Se eu pudesse, eu voltaria de novo lá e quando eu puder, eu vou voltar lá e vou mostrar de novo e vou ajudar. Eu fui lá ajudar. E aproveitei, eu fiz o vídeo e mostrei para a irmã dela como a perna dela estava. Então, Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal de Poço da Mata, prefeito, já que não estão gostando que foi alguém aqui da cidade de Nanuque, Minas Gerais, uma faxineira, mostrar aí a realidade, então vocês façam seus papéis aí de autoridades e deixe a faxineira aqui cuidar das faxinas dela. Eu tenho orgulho, eu bato no peito porque eu fui lá e mostrei a realidade que muitos não têm coragem de mostrar. Entendeu? Sou faxineira assim com orgulho. Eu pago as minhas contas com o meu dinheiro. Eu cuido dos meus filhos com o meu dinheiro. E minha vida não é camuflagem, não. E eu não tenho nenhuma picuinha com ninguém do youtuber, com nenhuma youtuberê. Nenhuma. Eu não citei o nome de nenhuma youtuber. E a única coisa que eu perguntei para a irmã da Cristina, a Nalva, sobre a pessoa que gravou o vídeo e jogou nas redes sociais, eu não falei de nenhuma youtuberê aí, não. Então, não tem nenhuma youtuber que pode vir aqui nas redes sociais e falar que eu falei mal delas. Nenhuma. Pelo contrário, eu gosto de todas. Pelo contrário, eu falo o nome de todas. E tem até algumas seguidoras que falam Rose, deixa de bestagem e para de falar o nome dessas seguidoras suas aí, dessas youtubers aí que elas não falam de você e você fala o delas. Eu falo delas porque eu gosto delas. Entendeu? Em nenhum vídeo meu eu citei o nome de ninguém. de nenhuma youtuberê. Eu nem citei o nome da pessoa que gravou o vídeo e jogou nas redes sociais. Então, ninguém pode vir aí falar que eu falei mal de alguma youtuberê porque eu não falei. Eu fui na Bahia e mostrei a verdade. Entendeu? A verdade que teria que ser mostrada. A verdade que o prefeito da cidade tem que fazer. Que a assistente social tem que fazer. que a Secretaria de Educação tem que fazer e não fazem. Então, é fácil abrir a boca aí e ficar falando mal dos outros. Falar que foi uma faxineira lá. Foi sim uma faxineira lá. Mostrar o que vocês não mostram. Tá bom? Rasguei o verbo mesmo. Quem gostou, gostou. E quem não gostou, deita na BR. Meu nome é Rose Franco do canal Casa e Vida de Faxineira. Sou faxineira com muito orgulho e com muito amor.